Nessa negociação frustrada entre Atlético e Thiago Neves, quem foi o maior culpado ainda de toda essa mobilização? Foi o jogador de aceitar o convite? Foi a diretoria de procurá-lo? Em quem que você atribuiu a maior culpa? Eu queria saber primeiro de quem foi a brilhante ideia, né? Da onde surgiu esse gênio do futebol de querer trazer o Thiago Neves. Gente, vai me desculpar a turma do Atlético aí, mas quem cogitou essa possibilidade não faz a menor ideia do que é a história do futebol mineiro, né? Então, assim, vamos colocar bem as claras, porque isso foi uma das maiores piadas que já foi contada aqui no futebol mineiro. Eu não me lembro, até ouvir o Lélio falando aí e concordo com ele, eu não me lembro de um jogador, tanto do Cruzeiro quanto do Atlético, de um lado ou do outro, escolhe ambar tanto o rival quanto o Thiago Neves fez. Então, assim, uma brincadeira, uma zoada, tem um jogador que é amigo do outro, não sei o quê, é normal, isso faz parte do futebol. Agora, o que o Thiago Neves fez a vida inteira enquanto ele esteve no Cruzeiro, em relação ao Atlético, foi um negócio abaixo da crítica. Então, o gênio que teve essa ideia aí no Atlético não conhece absolutamente nada do futebol mineiro, né? Da história do futebol mineiro, porque essa reação da torcida do Atlético seria, ela já era completamente esperada. Tanto que alguém, eu me lembro, segunda-feira à noite, eu estava, alguém me mandou uma mensagem, Thiago Neves, eu falei, ah, o que é isso, isso é piada, isso é brincando. Aí começou a pipocar, começou a vir e tal, realmente a história existiu. E aí a gente começa a ouvir também, já entrando em outro lado aqui, algumas pessoas, os atleticanos na rede social, ou a imprensa, não vem tumultuar aqui o ambiente do Atlético, não, porque o Atlético está bem no campeonato da Cineira e tal. Eu quero dizer para a turma aí, gente, que quem tumultuou o ambiente, ou quase tumultuou o ambiente nesse caso aí, foi o próprio Atlético, né? A imprensa não contratou o jogador, não, a notícia não foi inventada, não. O próprio Alexandre Matos disse aí. Então, assim, a contratação quase foi fechada. Só de a contratação ter sido cogitada, é um negócio, sinceramente, que não dá para entender o que se passa na cabeça do gênio que teve essa brilhante ideia. Para mim, foi a diretoria do Atlético que não deveria nem ter cogitado essa possibilidade. Há 15 dias, o Josias Pereira participou conosco aqui, e aí eu perguntei para ele sobre a possibilidade do Cruzeiro recontratar o Thiago Neves, que estava saindo do Grêmio, se seria uma boa. Para você, Pio, como explicar o Atlético ter ido atrás do Thiago Neves? O Josias disse nessa ocasião que, de forma alguma, o Cruzeiro aceitaria, o torcedor não aceitaria. E aí o rival vai lá tentar trazer o cara, velho? André, já seria absurdo se fosse o Cruzeiro, né? Já seria absurdo se fosse o Cruzeiro procurar o Thiago por tudo que aconteceu. O Atlético, já para mim também, é algo que deixou, né? A gente viu isso aí em torcedor completamente absurdado. A ideia foi uma ideia de que a gente chama aqui, ideia de Jirico. A verdade foi essa. Um jogador que realmente só faltou pisar na camisa do Atlético por todas as brincadeiras que fez, por todas as piadas, usando o termo pejorativo para tratar o clube, depois de jogos, depois de títulos e clássicos, não se deveria pensar na contratação dele jamais, né? E falar depois que houve um acerto em não contratar, ok, esse foi um acerto. Mas um acerto depois de um erro grotesco, na minha opinião, e um erro muito grande. Assim como aconteceu com o Vidia, que o Atlético tentou contratar, o jogador que está passando por violência contra a mulher, contra a ex-companheira, muita confusão nos bastidores, e aí o presidente veio, foi, usou o Twitter, falando que não contrataria por essas questões. Mas há uma proposta de 20 milhões de dólares, de 20 milhões, 4 milhões de dólares, né? Seria que é de 20 milhões de reais, assinada pelo próprio Sete Câmara. Então houve a tentativa de contratação. São alguns casos que o futebol, o novo futebol, o futebol moderno, a gente precisa entender de uma outra forma, de uma outra concepção, porque não é só o que o cara faz dentro de campo. O futebol e a sociedade como um todo, ela passa por uma revolução. E isso é o que o cara faz dentro de campo, no caso do jogador, o que o cara faz fora de campo, é uma pessoa que também tem que ser avaliada para ser contratada. E isso eu acho que está ficando de lição. Espero que não só o Atlético, mas como todos os outros clubes, aprendam com essas lições que têm sido dadas aí nesse novo futebol, viu, André?